Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz a primeira parte do vídeo mostrando os ingredientes que eu ia fazer em a carne E agora é a segunda parte, que vai acompanhando a primeira parte Gente, olha como ficou essa carne Essa carne é bola da pá Uma carne usada para fazer bife Aqui eu tenho bola da pá Aqui eu tenho calabresa Aqui eu tenho bacon Bacon, para vocês verem aqui Eu tenho batata doce Eu tenho aipim Eu tenho milho Eu tenho batata normal Eu tenho cenoura Eu tenho salsa Eu tenho coentro, eu tenho cebola, eu tenho tomate, ervilha Eu tenho vários tipos de temperos Gente, se vocês puderem sentir o cheiro que essa carne está E sentir o gosto que ela está, está uma delícia Olha só para isso Show de bola Se vocês gostou Por favor, comente aí Se inscreve no canal Deixe seu comentário Tá bom? Um abraço para vocês Deixe 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 seu comentário Deixe seu comentário E aí